E com a pandemia da Covid-19, tivemos uma maior conscientização em relação aos cuidados e higienização pessoal. E esse estado de alerta que foi criado durante esse período também deve ser estendido para os bebês. Mas para mais informações sobre este assunto, eu vou conversar agora com a médica Ana Jovina, que é a presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Boa noite, doutora Ana. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Boa noite, Ivan. Eu que agradeço. Eu gostaria de saber, inicialmente, qual a dica que a senhora pode dar, a orientação que a senhora pode dar a uma família para cuidar justamente de um recém-nascido nesse período de pandemia. Então, a gente está vivendo um período de grande circulação viral novamente. Então, o risco da infecção é muito grande. Então, a principal orientação que eu dou para a família é manter o isolamento. Eu sei que o puerpério, o pós-parto imediato, é uma fase que a família quer receber, quer mostrar ao seu bebê, mas não é prudente. Não é prudente que a mãe faça a sua rede de apoio com a menor quantidade de pessoas possíveis, pessoas que já estavam com ela na gravidez e que evitem receber visitas, evitem sair de casa e evitem receber visitas também. Fora os cuidados dentro de casa também, né? De estar sempre lavando as mãos, mãos e antebraços quando for manusear a criança, estar sempre passando álcool gel, manter as superfícies limpas, a casa ventilada, as janelas abertas para ventilar a casa. Quer dizer, a mãe, principalmente a mãe, deve ter um cuidado justamente diferenciado, não é verdade? Isso, isso. A pandemia nos ensinou algumas coisas. E uma das coisas, como você falou, foram redobrar os cuidados, ter mais cuidado com a nossa higiene pessoal. Então, o fato de estar sempre lavando as mãos, foi manusear a criança, lava a mão, foi manusear a amamentar, lava a mão. Trocou a roupinha da criança, limpou a criança, lava a mão novamente. Sempre que for manusear, sempre que for mexer, preparar um alimento, lavar a mãozinha também. A partir de que idade a criança deve usar a máscara? Porque na rua a gente vê algumas crianças já usando máscara, outras nem aí. Isso. Nós temos recomendações diferentes do CDC e da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda em menores de dois anos. O risco de sufocamento é maior nesses menores de dois anos por uma via aérea um pouco menos calibrosa, é mais curtinha. Então, crianças menores de dois anos não devem usar máscaras. Os maiores de dois anos, com supervisão. E os adolescentes, sempre usar como os adultos usam. Sempre não precisa de supervisão de um adulto. E essas crianças que não usam máscaras, a orientação é que elas não vão para a rua, fiquem em casa? É, que as crianças evitem lugares que circulam muita gente. Então, ir a um parque, a uma praia, contanto que não tenha aglomeração, que não tenha muita gente, é saudável para a criança. A criança precisa doar o ambiente, a criança precisa sair um pouquinho de casa. Mas não para bar, para restaurante, para shopping, para farmácias, para lugares abertos, já que elas não irão usar a máscara. Então, evitar e manter o distanciamento. Mesmo em lugares abertos, uma distância mínima de dois metros entre as pessoas, entre a criança e o outro adulto. Evitar que a criança toque em muitas superfícies. E sempre que tocar, lavar a mãozinha dela. A criança deve lavar a mão. A criança pequena, a gente não deve estar passando álcool gel. Tem que lavar a mãozinha. O álcool gel é a exceção. No caso da criança, do bebê ou da mãe contrair a Covid, qual a orientação que a senhora dá? Como deve proceder? Então, é o que a gente acontece, a gente vê sempre, cada vez mais, da mãe ter o neném já estar infectada ou se infectar logo no puerpera, os primeiros dias de puerpera. Então, uma coisa que a gente reforça é que o aleitamento não deve ser suspenso. A mãe contaminada deve manter, se for uma opção dela, se ela estiver se sentindo bem, deve manter o aleitamento. Agora, com os cuidados de sempre lavar a mão antes de pegar o bebê, mão e antebraço, não é? É, amamentar com a máscara, quando for botar o bebê para dormir, botar numa distância um pouquinho maior da cama, um metro, um metro e meio do berço do bebê para a cama da mãe. Não deixar a criança na cama com a família, tem que ficar no berço um pouquinho mais distante. Mas, se possível, ter um cuidador para auxiliar, um cuidador que não esteja doente para auxiliar essa mãe, porque ela manuseia o seu bebê somente na hora do aleitamento. E com relação ao cartão de vacinação, doutora, o que os pais devem fazer nesse momento? Devem levar a criança, devem levar a criança para vacinar? Sim, tanto deve levar para vacinar, foi excelente essa sua pergunta. O cartão vacinal não deve ser atrasado. A oportunidade de vacinas não deve ser perdida. Então, os postos de saúde têm os cuidados necessários. A família também evita que vá muita gente, vai só a mãezinha com a sua criança, enroladinha. Evita que ela está mexendo, bota numa cadeirinha, num carrinho, para não estar manipulando muitos objetos. Mas, não deve atrasar calendário vacinal. Como também, a primeira consulta do recém-nascido com sete dias de vida, não deve deixar de ser feita. Então, marca horário com o pediatra, ou no posto de saúde, ou no consultório privado. Mas, é importante que o recém-nascido seja avaliado com sete dias de vida, mesmo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Se estiver tudo bem, as próximas consultas podem ser adiadas um pouquinho. Mas, essa primeira consulta e as vacinas não devem deixar de ser realizadas. A senhora tem um conhecimento, assim, doutora, de quantos bebês, até agora, já contraíram a Covid-19 aqui em Sergipe? Olha, nós temos, na população da infância e adolescente, menores de 19 anos, 45 crianças notificadas, crianças e adolescentes. Menores de um ano, a gente tem, eu não sei lhe dizer o número exato, mas nós tivemos um percentual grande. Não, 40, desculpe, gente, 45 óbitos em crianças. Crianças contaminadas, a gente tem mais de 5 mil crianças e adolescentes notificadas. E tivemos 45 óbitos nessa população menor de 19 anos. Então, não é, a criança infecta com menor frequência do que o adulto? Parece que sim. Mas, o que a gente tem de certeza é que as crianças têm sintomas mais leves. A doença crítica na infância, ela é menos frequente. Mas, não é por isso que não acontece. Acontece tanto que nós perdemos 45 crianças e adolescentes aqui no Estado de Sergipe. Já é um número um pouquinho alto, né, doutora? Muito obrigado pela sua entrevista. É, sim, é um número alto. Eu que agradeço. Eu conversei com a doutora Ana Jovina, que é presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Uma boa noite para a senhora. Boa noite.